Ai, Mimi, eu adorei o nosso final de semana! Sim, eu adorei dormir na sua casa, foi bem legal, né? E aí? Luna! Oi! Então, você vai na festa na sexta-feira? Ah, vou! Mas vai ter bastante gente popular, né? É claro! Você é popular, não é? Vai com a gente! É claro, claro, eu vou estar lá! Legal! E Mimi? Oi, Rony! Bom dia! Mimi, tá tudo bem? Na verdade, não, Luna! Poxa, eu queria tanto ser popular que nem você, que nem o Rony! Mas eu sempre sou a excluída e a nerd da turma! Ninguém nunca me convida para as festas e eu sempre fico sozinha! Hum, eu vou te ajudar nessa! A gente vai te tornar uma pessoa popular! Uma pessoa popular? É sério? Você faria isso por mim? É claro que sim, Mimi! Me encontra aqui na sala na hora do intervalo e a gente vai começar a sua transformação! Crianças, hora do intervalo! Não esqueçam, depois do lanchinho iniciaremos no capítulo 3 de história! Certo, professora! Bom lanche! Bom lanche! Bom lanche! Luna, vamos começar? Vamos! Mimi, você tá pronta para o primeiro passo da sua transformação? Não! Mas você vai ficar, porque o primeiro passo é mudar o seu visual! Tá, mudar o meu visual! Mas não tem nada errado com o meu visual! Eu sei, mas a gente só vai dar um toque especial! Licença aqui! Eu não tô enxergando nada com isso! Mas quem liga pra isso? Tá, tá bom! Aqui tem mais acessórios e roupas que eu sempre carrego na minha mochila! E que são super modernos! Nossa, mas isso aqui não tem nada a ver comigo! Mimi, você quer ser popular ou não quer? Quero! Tá bom, tá bom! Vou colocar e assim aqui! Pra meu visual ficar incrível! Incrível! Só falta mais um toque! Tá bom, Luna! Tá bom! Você acha que vai ficar bom? Vai ficar ótimo! Nossa, ficou incrível, Mimi! Agora é só soltar o seu cabelo... E pronto! Não sei, Luna! Eu tô me sentindo meio estranha! Eu acho que esse não é o meu estilo! Ai, Mimi, eu acho que é seu estilo sim! Pelo menos agora você tá popular! Mas eu não tô enxergando nada! Ai! Mas eu tô popular? Tá popular! Você vai ver só como as pessoas vão reagir, tá bom? Tá bom! Então vamos lá! Vamos ver como as pessoas vão reagir! Não tem ninguém pra cá, Mimi! Tá tranquila! Tá bom, tá bom! Espera aí, espera aí! É melhor a gente esperar paradinhas! Tá! Vai na festa lá, né, Joninhas? Haha! Vai ser demais! Então, Luna, confirmada pra festa? Sim, confirmada! Certo! Pera! Quem é você? Oi, Rony! É, eu andei o meu visual! Você gostou? Mimi? Caramba! Eu nunca tinha visto você com esses olhos! Você ficou muito bem, sabia? Muito obrigada, Rony! Tá funcionando, Luna! E o meu nome é assim! Certo! Então, Luna, te espero lá às oito e meia, ok? Ok! E Mimi? Oi, Rony! Continue assim! Ai, Luna! Tudo bem, Mimi! Eu tenho certeza que o próximo passo da sua transformação vai garantir o seu convite pra festa! Tá bom, vamos lá! Qual que é? Dança! Dança! É, vem! Ok, Mimi! Calma, menina! Eu vou te ensinar alguns passos básicos de dança! De dança? Ai, mas eu não tenho nenhuma experiência com dança! Eu vou fazer tudo errado! Mimi, pensa comigo! Você vai se tornar uma pessoa popular e você vai ser convidada pra festa! Imagina se você for convidada pra festa e não souber dançar! É verdade! Eu vou passar muita vergonha! As pessoas vão rir de você! Tá bom, Luna! Me ensina tudo! Vai, me ensina! Me ensina! Ok! O primeiro passo é assim, ó! Peraí que eu não enxerguei! Vai, de novo, de novo! Uh! Uh! Assim! Calma aí! Você não tá chutando ninguém, Mimi! É pra fazer um passo delicado! Uh! Eu tô indo bem, né, Luna? Ah, você tá indo muito bem! É bem assim! Assim? É melhor a gente ir pro próximo passo! Tá, e qual que é o próximo passo? É assim, ó! Ai, que difícil! Tá, vou tentar! Vai! Peraí! Um, dois, três e... Uh! É! Calma, Mimi! Calma, né? Ó, olha direitinho como eu faço! Tum, tum! Tum, tum! É! Vamos pro próximo passo, né? É um pouco mais fácil! Assim, ó! Pam, pam, pam! Pam, pam, pam! Pam, pam, pam! Pam, pam, pam! Não, não! Você tem que mexer o braço! Ô, Mimi! Ai, Luna! É que eu não gostei desse negócio de dançar! Não é muito meu estilo, sabe? Não gostei! Ai, Mimi! Ainda não é o seu estilo! Porque pessoas populares, elas dançam! Então vai se acostumando, menina! Elas dançam? Uh-huh! Pessoas populares? Uh-huh! E eu quero ser popular! Então aprenda a dançar! Tá bom, Luna! Eu vou aprender! Vai, vamos treinar mais um pouquinho! Pra lá, pra cá! Isso! Pra lá, pra cá! Agora a mãozinha! Um! Dois! Uhul! Tá indo bem, Mimi! É! É super divertido, né? Sim! É bem divertido! Tudo bem, Mimi! Vamos pro próximo passo que é um pouco mais fácil! Qual? Interagir com as pessoas! Interagir? É, mas vai dar tudo certo! Ah, olha! Você vai lá, fala com o Rony! Eu tenho certeza que vocês têm algum assunto em comum! É, você pode falar sobre aquela série que tá popular, sabe? Qual? Vai lá e fala! É... Ah... Rony! E aí, Mimi? Pode falar! Então, Rony, você já assistiu aquela série Vandinha e os Morcegos? Vandinha e os Morcegos? Aham! Mimi, é claro que sim! Quem não? Mas agora a moda é outra! Você já assistiu a nova temporada de Coisas Estranhas? Coisas Estranhas? É, tá todo mundo falando! Na verdade, não! Eu só ouvi falar! Mas nunca assisti! Parece que você tá um pouco por fora, né, Mimi? Oi, Kelly! Pode falar! Claro! A gente vai se ver na festa! Sim! Pode levar a sua prima! A sua irmãzinha também! Pode levar! Certo! Tchau, tchau! Obrigado! Não funcionou, Luna! É claro que não funcionou, né, Mimi? Vandinha e os Morcegos? Vandinha e os Morcegos? Isso é tão da semana passada! Mas eu gosto, tá? É, mas se você quer ser popular, você vai ter que gostar do que os outros gostam! É isso que é ser popular? É! Ser popular é sempre estar na moda e fazer as coisas só porque os outros querem que você faça? Sim! Mas então, eu não quero ser popular! Eu quero ser eu mesma! Isso é muito mais legal! Mas, Mimi, eu achei que você queria ser popular! Eu queria, mas eu não sabia que pra ser popular, eu teria que abrir mão de quem eu sou! É, Mimi, você tem toda a razão! Posso te contar uma coisa? Pode! Eu amo o Vandinha e os Morcegos! Sério? Você assistiu também? É claro! E olha, eu acho que vai ser muito mais legal a gente ficar assistindo o Vandinha e os Morcegos do que ir pra aquela festa! Sim! E é muito mais legal a gente ser nós mesmas! É isso aí! Vamos! Vamos! Turma! Mimi, é o seu dia de sorte! A prima da minha amiga não vai na festa! Então a gente abriu uma vaga! E como você já tá bem popular, eu gostaria de saber, você quer ir na festa? Na verdade, não! Hã? Não? Mas, eu achei que você queria ir na festa! É, eu queria! Mas eu descobri que ser eu mesmo é muito mais legal, né, Luna? Sim! Hã? Bom? Tanto faz! Mas então, Luna, oito e meia eu passo lá pra buscar você? Na verdade, às oito e meia eu vou estar na casa da Mimi assistindo série! Ei! Pera aí! Como assim? Vocês não vão na festa? Ei! Vocês vão deixar de ser populares! Na verdade, elas têm toda a razão! Pra que ser popular? É muito melhor ser nós mesmos! Eu quero ver a Vandia também! Ronaldo Souza Criações! O sonho é criar pra sempre! Vandia 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 é criar pra sempre!